Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado. Vamos direto ao nosso gráfico semanal. Semana passada, mais uma semana de mercado por alto, encontrando a média de 21 no semanal. Precisamos vencer essa média essa semana. Diário, olha aí, sexta-feira fechamos levemente positivo. Isso é bom. Positivo sempre melhor que negativo. Para romper topo aqui, 110, 480. É ficar de olho no dia de hoje, 60 minutos. O mercado está com uma perna de alta bonitona, mas está perto da média de 21 no 60. Então, tranquilo, rapaz. Olha aí o índice. A abertura do mercado desceu, subiu. No final do dia, andou de lado. Sexta-feira, o dólar fechou semana passada. Abaixo dos R$ 5,00. E olha aí, perdendo fundo. Fica de olho, viu? Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino. Marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção. Esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. Dando uma passada lá fora. Olha aí, rapaz. S&P 500 levemente positivo. Petróleo Brent Futuro também levemente positivo. O S&P 500 está num caixotão no diário. Não consegue romper o topo. O Petróleo Brent Futuro, olha aí. Tenta retomada. Encontrou a média de 21 no diário. Está para baixo. Perdendo fundo, complica muito, viu? Operando ações atreladas a petróleo? Fica atento. Agora, como fechou o mercado na sexta-feira? Levemente positivo, 0,32. O dólar? Levemente negativo, 0,20. Aqui, as ações se destacaram na ponta comprada. E aqui, as ações se destacaram na ponta vendida. Dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com Light 3. Como foi o seu dia das mães, rapaz? Você acertou no presente? Eu ganhei um presente bacana. Mas, Dom, por que você ganhou um presente bacana? Convencimento. Você tem que ter argumento. Cheguei para a minha esposa e falei, preste atenção. Você só é mãe porque eu entrei com um trabalho duro e te dei essa oportunidade. Então, mereça um presente. O que você acha? Fiz certo? Fiz errado? Coloca aí nos comentários. Voltando para Light, é brincadeira porque minha esposa ligou para a minha mãe e eu tomei uma tamancada virtual. Não faça isso. Light 3, rapaz, anunciou aí recuperação judicial. Sexta-feira fez um mergulho. Hoje ela pode acelerar nesse mergulho. Então, fica atento aí, rapaz. Não entre em história. Segunda-feira, deixe o mercado trabalhar. Deixe os grandes dizerem a direção do mercado. E aí sim, rapaz, você cola na bota dos grandes. Saiu agora às sete e meia da manhã um vídeo curtinho. Ele está aqui no card para você. Cote Minas. Uma empresa escolhida pela China. Aquela empresa chinesa. E disse que vai fabricar aqui no Brasil. Rapaz, isso é essa história. Pano para manga. Não posso falar aqui no canal certas coisas. Vê o vídeo, vê o importante. 40 segundinhos. Light, você aguarda com paciência o dia de hoje. MRV. Cada linha verde dessa uma operação positiva. Claro, dinheiro no bolseto. Agora, 9,32. Vamos ver como se comporta o mercado nessa semana. Buscando a média, fazendo correção. Tudo dentro do script. Rap Vida. Nossa operação. 3,09. Bateu o primeiro alvo. Stop está acima da entrada. Dinheiro está no bolseto. E olha, a ação vem fazendo retomada. Bonita para o alto. CVC B3. 3,24. Deu para colocar dinheiro no bolseto. Agora, 3,39. E a gente acompanha o mercado. Você vai ficar de olho no mercado, rapaz. Dá atenção, viu? Petri4. O amigo Dom colocou linha na semana passada. Operação para você de risco. Operação de rompimento de topo. O pessoal que está dentro está bonitão. 23,42. Olha aí, rapaz. Chegou a estar 14 positivo. Está positivo 12. Ainda tem um dividendo gigante. E eu fiz um vídeo falando disso, viu? Pode buscar aí no canal. Dom, o que faça agora? Está fora? Sorria e acena. Deixa ela fazer a correção dela, viu? Mel, 3. 2,40. O pessoal da ponta comprada está de olho. Faz aí o seu bom estudo. E olha aí. Raiz e 4. Correção na média. Com fundo mais alto. O problema aqui, rapaz, é esse ponto aqui, olha. Que é uma recusa de topo. Onde o pessoal já vendeu. Então, fica atento. Se ela sobe um pouquinho. Deixa topo mais baixo. Desce. Perde esse fundo. Entra o pessoal da ponta vendida, viu? É análise gráfica. Sem conversa. Tia Maga Emiglu. A operação foi no 3,37. Rapaz, pensa numa operação bonita. Mais de 30 positivo, rapaz. Colocando dinheiro no bolseto. Fez uma correção. Tem uma operação aqui pelo risco. 4,45. Para quem não quer ficar de fora, faz o seu bom estudo. Via outra que a gente conseguiu uma operação lindíssima. 1,8,5. Olha isso aí, rapaz. Deu para colocar dinheiro no bolseto. Andando de lado agora. Pessoal está de olho. 2,22. Pessoal da ponta comprada desperta. BBDC 4. Bradesco. Bancão. Rapaz, 15,64. Fica de olho aí, rapaz. Que o momento dos bancões está bonito. Mas essa aqui é uma área que a ação não tem conseguido romper. Então, paciência. E Bradesco faz parte do índice. Tem peso no índice. É atrelado ao índice. Então, olho no mercado para operar Bradesco. Dá uma olhada. Gol 4. A ação vem fazendo retomada. Área de suporte. 7,60. Rompeu. Desperta o pessoal da ponta comprada. Faz sempre o seu bom estudo primeiro. LWSA3. O amigo Dom disse, olha, essa subida você deixa. Já foi. O que você pode fazer? Pega esse candle. Ele vai delimitar o topo. Delimitar o fundo. Aqui entra a venda. Aqui entra a compra. O que é isso? É experiência. Calo na mão. É ficar aqui na frente do mercado anos e anos. Acompanhando as ações dia a dia. Então, quem colocou aí a marcação e fez a sua operação, rapaz, certeza. O que? Conseguiu colocar um dinheiro no bolseto. E agora, amigo Dom? Agora você aguarda. Deixa a ação fazer a correção para ver se a gente encontra aqui uma boa operação. E RBR3? A gente fez vídeo no sábado. 2h45. O vídeo vai estar num card aqui para você. No final. Tem que ir até o final, senão não encontra. Tem uma nova linha verde. E você só vai descobrir vendo o vídeo. Não perde a oportunidade. Dona Oi. Chovendo no molhado. 1h12. Entra o pessoal da Ponta Comprada. Tem que aguardar. E aguardar com paciência. Cogna na tela. O amigo Dom colocou linha para você, rapaz. Linha bonita. Olha que operação linda. Foi no 2,19. Quem bateu na compra aqui, bateu primeiro. Segundo alto. Stop acima da entrada. Eu consegui vender, rapaz. Um dos lotes lá em cima. Bonitão na foto. Sexta-feira abriu lá em cima. Deixou o sinal feio. Tem que aguardar para ver o que ela faz hoje. Claro que vai ter um pessoal querendo operar o rompimento aqui desse topo. O problema é o stop. Caro demais. Então não vou operar. Vou aguardar para ver o movimento de hoje. Tudo dentro da análise técnica e da análise gráfica. Sem inventar nada. Lembrar você que a nossa área de membros está aberta. E a nossa mentoria também. Para saber de tudo. Chama nesse número. WhatsApp. Uma mensagem de texto. 50 reais. Rapaz, investe em você. Vem conhecer a área de membros. Você vai gostar. Aqui outros vídeos para você continuar comigo. Estudando e aprendendo no YouTube. Seguimos juntos sempre. Se Deus quiser.